Estamos aqui com a filha da dona Francilia, Jusciara. O que você tem a falar sobre esse caso aí que estão falando do doutor Marcelo Maia? Rapaz, é o seguinte, eu comecei um processo contra o Banco do Brasil e o Antônio Maia era quem estava a par desse negócio. Aí quando o Antônio Maia desceu, ele me chamou e pediu que ia botar o papelado na mão do doutor Marcelo. Beleza, conheço a família Maia, conheço ele, Marcelo. Para mim foi ótimo a escolha dele. Esse processo rolou 10 anos. A gente conseguiu, pelo doutor Marcelo, ganhar esse processo, graças a Deus. E como o doutor Marcelo não tinha me passado a cópia do alvará, eu fui até o cartório pedir informação. Chegando lá, peguei o alvará, aí uma pessoa me perguntou se eu tinha recebido aquela quantia. Aí eu disse, não, eu recebi uma parte. O que foi essa pessoa? A Dona Iara, a secretária. Ela disse, não, a senhora vai ter que falar com o promotor. Não se preocupe, que não vai acontecer nada, vai ter que falar com o promotor. Ele, pois tá bom. Aí eu fui até o promotor, chegando lá, o promotor fez a mesma pergunta. Se eu tinha recebido, estava a par do valor do alvará. Se o doutor Marcelo tinha me repassado o valor do alvará. Eu disse, não, ele não me passou, não. Ele disse, como foi a sua conversa com o seu advogado? Aí eu fui, disse assim, a minha conversa foi o seguinte. Ele disse que a causa tinha ganhado a causa e que a porcentagem dele era 30% do valor da causa e que tinha umas taxas pra pagar, nada mais. Aí eu vim aqui até no cartório, recebeu a cópia do alvará, porque ele não tinha me entregado. E aí eu fiquei sabendo que o valor era um outro. Aí eu fui, o promotor disse assim, a senhora vai ter que registrar um BO, porque essas taxas não existem. Aí eu fui do cartório, fui registrar o BO. Chegando lá, estava um delegado, o Edilson. Aí ele perguntou, Luciano, o que você ia fazer aqui? Eu disse, rapaz, eu vim registrar um BO. Agora eu não sei por que motivo eu vim registrar este BO. Aí o Edilson, não, pô, nós faz aqui, que o doutor Renato saiu. Aí eu fiz o BO com ele, com o Edilson, tudo direitinho, achei que estava despachada. Só voltando um pouquinho, quem foi que pediu pra você fazer o BO? O promotor. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei em casa, tranquilo e tudo, a dona Yara me liga, dizendo que o promotor quer falar comigo. Eu acho que o primeiro BO foi até o cartório e não sei por que motivo, ele achou que não estava certo. Aí mandou me chamar lá de novo. Aí eu fui, falei com ele. Aí quando eu chego lá, encontro o delegado Renato Pinheiro, lá na sala do promotor. Aí ele disse assim, a senhora foi registrar este BO com quem? Foi comigo. Aí eu disse, não, eu resistei com outro delegado. Ele disse, por que a senhora registrou com outro delegado? Eu disse, porque eu achava que um BO qualquer delegado poderia fazer. Aí eu disse, não, senhora. A senhora vai ter que, eu vou ter que lhe ouvir. Aí o promotor acompanha o doutor Renato até a delegacia pra senhora registrar um outro BO. Aí eu fui...